Esse lugar onde você está deitado assim no chão, é o ponto cego da pena, me falou a Lua, eu falei como é assim, Lua? Ele falou, a pena, vê, enxerga o mundo inteiro, ela é omnisapiente, você disse assim a doutora também? Omnisente, que sabe tudo. Então, mas a pena tem alguns lugares no mundo que ela não enxerga, que são como pontos cegos, como tem os espelhos, e você está deitado num ponto cego da pena, a pena não chega aqui, eu gostei da ideia, de ver a ideia para uma música, a música para um disco, o disco para uma torneia, e depois cantando essa música na torneia eu entendi que na verdade esse ponto cego da pena não era apenas um espaço físico, mas também um espaço temporal de duas horas, como essas duas horas aqui hoje que a gente construiu fora do ouro e da pena. Então, muito obrigado, Lua, porque esse espaço não é construído só por nós, é construído por vocês e por nós. Obrigado, São Paulo. Estão juntos. Com todas as horas fora do ouro e da pena. Graças, graças, São Paulo, e muitas graças, senhoras e senhores. Graças, muitas graças, eu e o senhor. Amém. Eu mirava a na luna do Rascoe, tumbado da obra branca, Eu olava para a na luna do Rascoe, tumbado da obra branca, E a luna me falava só a mim, a luna me falava só a mim. A luna me falava só a mim, a luna me falava só a mim, Me dizia a luna do Rascoe, Estás narou na santa, Me dizia a luna do Rascoe, Estás na那就a. A pena não chega até aqui A pena não chega até aqui A pena não chega até aqui Eu mirava na luna terrasqueira